E vamos fazer isso, dentre outras questões, a partir de quatro sessões. Quais serão as sessões que irão normatizar os vídeos e as atividades deste canal? Primeiro, nós vamos apresentar os integrantes que estão numa proposta de construção do mestrado que nós estamos tecendo, fazendo em conjunto, nós da Universidade do Estado da Bahia, em conjunto com colegas da Unilab, Campos dos Malês, em São Francisco do Conde, e de algumas outras instituições de ensino superior, a exemplo da UFBA, a exemplo da Universidade Federal Fluminense. Nós prezamos muito pela boa discussão das temáticas alusivas ao continente africano e ou representações da África no Brasil, e por isso acreditamos ser de grande importância construir esse mestrado para servir aos interesses, às pessoas, de um modo geral, da sociedade baiana. Esse mestrado, se aprovado, tanto no âmbito da Universidade do Estado da Bahia como pela CAPES, será sediado em Valença, a capital do Baixo Sul, um território de identidade do Estado da Bahia, e, pasmem, é uma região que não possui nenhum mestrado. Então, nós pensamos muito, tivemos muito carinho em fazer com que esse mestrado fosse sediado em Valença, porque, dentre outras questões, há, neste território de identidade, muitas questões alusivas não propriamente aos estudos africanos, mas às representações de África no Brasil. Existem, neste território, comunidades tradicionais que têm, de alguma maneira, o continente africano como elemento que diz respeito às identidades de comunidades tradicionais, sejam comunidades remanescentes de quilombo, sejam terreiros que praticam algum tipo de religião, a exemplo do candomblé de orixá ou candomblé de caboclo, dentre outros aspectos. Então, Valença irá sediar o nosso mestrado em sendo ele aprovado, e nós esperamos que seja. Essa será a primeira sessão. Então, apresentar os futuros integrantes deste mestrado, e aí nós vamos trazer aqui pessoas maravilhosas, como o doutor Alexandre, que é da Uneb, Campos de Santo Antônio, doutor Everton, que é do Campos de Valença, doutor Eduardo Estevam, que é da Unilab, doutor Pedro Leivam, que é da Unilab, doutor Alex, da UFBA, doutor Josivaldo de Taberaba, dentre outros. São vários e várias que integram esse grupo de pesquisa e que têm muito carinho com vocês para tratar das mais diversas questões alusivas aos estudos africanos, à história da África, às representações de África no Brasil e em outros espaços. Pois muito bem, essa é a primeira sessão. A segunda sessão é a discussão de temas polêmicos da contemporaneidade sobre o continente africano. Nós estamos preparando um debate, já para as próximas semanas, de comentadores a respeito das eleições presidenciais que estão ocorrendo agora em Angola. Está havendo a apuração dos votos em Angola. Os dois partidos favoritos e que estão disputando os votos na apuração que está ocorrendo, Empelá e Unita, são aqueles ao qual muitos dos nossos amigos, que também integram o grupo, integram estes dois partidos. Então, eles estão agora contando os votos e vamos, nas próximas semanas, fazer um programa para discutir, para comentar o futuro de Angola, as questões alusivas à Angola. Mas também faremos outras discussões a respeito de história em quadrinhos e África, estudos africanos no Brasil, questões diversas que vamos trazer para este canal. A outra sessão são entrevistas com jovens estudiosos, jovens estudiosas que estão em início de carreira, que estão se doutorando, que estão fazendo mestrado e que nós temos interesse de apresentar para a sociedade, para mostrar como é a vida de um profissional, como é a vida de alguém que está iniciando ou que já está fechando um ciclo de estudos para poder desempenhar o seu papel de pesquisador, de pesquisadora, de docente, no âmbito da universidade pública ou privada, a depender do contexto. Essa será a terceira sessão. A quarta sessão são também entrevistas, mas não com jovens estudiosos e estudiosas, mas com pessoas que já estão no auge da sua carreira. Então, no passado, nós entrevistamos doutor Valdemir Zamparone, a quem eu mando um abraço, doutora Leila Hernandes, Marina de Mello, outra pessoa muito querida. Trouxemos aqui para este canal várias pessoas. Trouxemos jovens, trouxemos pessoas já em fase consolidada, trouxemos pessoas de Angola, do Mali, da Nigéria, do Senegal, da Guiné-Bissau, de Cabo Verde, de Moçambique. Moçambique me lembra doutor Timbani, pessoa muito querida que também integra este nosso canal. Doutor Alberto, que reside em Portugal, mas é angolano de nascimento. Então, isso é um pouco do que a gente vai fazer nas próximas semanas. Vamos retornar? Eu espero que vossas senhorias ainda tenham interesse em discutir as questões alusivas ao continente africano ou as representações de África no Brasil. Lembrando que este é um canal científico. Este é um canal que se propõe a discutir ciência. Assim sendo, eu desejo a todos e todas meu muito bom dia, meu muito boa tarde, meu muito boa noite e mandar um grande abraço e dizer que estamos aqui. E aí Obrigado.